salve salve meus amigos tudo bem com vocês sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço dj cartoleiro rodada 25 chegando vamos que vamos para mais um vídeo de dicas aí tentar ajudar vocês da melhor maneira possível tá e vou tentar ser o mais rápido possível lembrando a vocês que esse é um vídeo esboço vídeo rascunho já deixando para vocês aí dúvidas né com a escalação que eu vou estar postando para vocês e além das dúvidas como é que geralmente todo mundo tem certas dúvidas o time vai ajudar vocês a clarearem a sua mente da mente para poder ter uma noção de como ficará o time para rodar de número 25 valeu então ó já chega dando like compartilhando os nossos vídeos tá que isso aí ajuda demais no crescimento do canal então desça moral para o DJ mete dedo no like 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 deixe aí os comentários compartilhe os vídeos aí nos grupos do WhatsApp grupo da família grupo da pelada grupo do futebol enfim desça moral para o dia para estar sempre aqui postando o vídeo para vocês e ajudando sempre vocês a disputar em suas vídeos valeu rapaziada tá aqui na telinha time do DJ cartoleiro fez aí 92,83 pontos ponto muito bom a média dos cartoleiros ficou na casa dos 43,59 pontos então essa foi a pontuação do DJ tá e vamos fazer o time aí para rodar de número 25 rapaziada tá aqui na telinha o meu Instagram é aqui que eu posto muitas informações posto aí o desempenho dos times o time dos parceiros do meu time pessoal e o time de valorização que inclusive estamos chegando a quase 300 cartoletas então segue o DJ para você não perder nenhuma informação eu posto o time sempre sempre aqui para vocês então hoje tô postando aqui tô fazendo vídeos o rascunho para vocês um vídeo para você já ter uma noção de como ficará o nosso time e as atualizações finais é sempre aqui no meu Instagram tá então vamos que vamos rodada 25 ó vou passar aqui para vocês a rodada 25 os jogos acontecerão nessa rodada Flamengo e Bahia Botafogo e Goiás São Paulo e Corinthians Santos e Vasco Bragantino e Palmeiras Cruzeiro e América Mineiro Coritiba e Atlético Paranaense Internacional e Atlético Mineiro Fortaleza e Grêmio Cuiabá e Fluminense rapidamente é destacando os possíveis jogos que os cartoleiros ficarão de olho e com certeza escolherão é peças para montar o time para rodar a 25 ó jogo do Flamengo e Bahia jogo interessante temos algumas peças interessantes aí para a gente analisar com carinho e tá colocando nosso time Botafogo e Goiás sem soma de dúvida é o jogo é o time é o jogo que os cartoleiros vão ficar realmente ligados muitos jogadores que a gente tá pensando em colocar para para nessa rodada é mas qual Santos e Vasco apesar do Vasco tá jogando fora de casa o Santos tá numa fase muito ruim jogando muito mal as suas partidas para você ter uma noção o time do Santos tá no top 5 dos times que mais cedem pontos tá tá aqui para vocês na telinha o Santos é o primeiro colocado aí tá aqui ó o time que mais cede pontuação depois de um curativo América Mineiro Vasco né e o goiás então Vasco tá numa crescente muito bacana jogando muito bem é a cada rodada os jogadores vêm se entrosando desempenho no papel principalmente o atacante o verrete tá numa fase excepcional então o Vasco contra o Santos também um jogo interessante para gente ficar ligado tá Cruzeiro América Mineiro também América Mineiro tá numa fase horrorosa e o Cruzeiro jogando em casa tem grande chance aí que a gente vencer tá e até mesmo segurar um SG tá é deixa eu ver aqui outro jogo até de Paranaense Curitiba Curitiba tá numa fase também muito ruim porém o Atlético Paranaense vai ser o seu principal jogador que se machucou e é um clássico né cara é um jogo perigoso e a gente acaba olhando pela fase do Curitiba que tá muito abaixo tá então é resumidamente Flamengo Bahia Botafogo Goiás Vasco e Santos Cruzeiro e América tá para mim esses são os jogos da rodada beleza meus amigos top 5 clubes que com melhor média até o momento Botafogo Palmeiras e Bragantino Flamengo e Atlético Menino essas informações vocês acham no Catimba Start é um site muito bacana aí de estatística que ajuda você a montar os seus times beleza então sem mais delongas vamos montar o nosso time aí para rodadas número 25 do Campeonato Brasileiro beleza meus irmãos vamos lá rapidamente vender o nosso time e fazer aquele esboço top 10 para vocês tirar aquela onda vendendo o time aqui rapidinho e vamos começar pelo goleiro tá vou indicar três goleiros aí para vocês de cara Lucas pele para mim uma das melhores opções para rodada é um é o melhor goleiro para mim da do Campeonato Brasileiro disparado jogando muito bem também Botafogo precisa voltar a vencer seus jogos tem se prender no papel muito ruim para nas últimas jogadas continua a liderança mas a distância do primeiro para o segundo caiu bastante então Botafogo que não abre o olho não tem uma chance grande aí de vencer vai receber o Goiás em casa e Botafogo no tapetinho costuma vencer jogar muito bem então Lucas pele é uma ótima opção para essa rodada assim como o Rafael Cabral jogando em casa contra o América Mineiro e Rafael Cabral também é outra peça interessante para essa rodada beleza é mais que eu posso explicar para vocês para essa rodada é o que ele talvez seja uma opção interessante porém o internacional tá envolvido em Libertadores não pode ser que não seja uma opção tão interessante assim tá o Eberton do Palmeiras mesmo jogando fora de casa o Palmeiras tem um desempenho muito bacana quando visita os seus adversários tá então Everton Ribeiro o Everton modelo do Palmeiras é uma opção interessante também para essa rodada tá assim como Fernando Miguel também uma boa opção mas de cara Lucas Perry vai ser o nosso a nossa primeira opção para esta rodada beleza na zaga temos aí como boa opção Vitor Cuesta sem sombra de dúvida vai ser um dos jogueiros mais escalados para rodada com certeza tá é a dupla de zagueiros Gustavo Gomes e Murilo mesmo jogando fora de casa contra um Bragantino perigoso mesmo assim eu confio na capacidade técnica desses dois jogadores que jogam muito bem desarmam muito bem pontua muito bem jogando fora ou dentro de casa tá todo mundo sabe o primeiro seu potencial enorme então são jogadores que a gente pode confiar de olhos fechados beleza é Fabrício Bruno também jogando em casa contra o Bahia pode ser uma opção interessante é mas que eu posso ficar para vocês Adriel são também outra boa opção para rodada o Lucas Castan jogando em casa contra o América Mineiro ó não negativo ainda desempenho bom papel pontua muito bem né então Lucas Castan jogando em casa contra o América que tá numa fase muito ruim o Cruzeiro tem grande chance de vencer até mesmo segurar o possível SG beleza meus amigos então vamos lá a minha primeira primeira opção vai ser o Vitor Cuesta tá gente vou colocar o Vitor Cuesta e eu posso colocar aqui o Adriel também uma ótima opção mas eu não tô querendo dobrar tanto assim não é que já tô com goleiro do Botafogo é aí triplicaria a parte defensiva ainda temos a lateral que temos boas opções de jogadores do Botafogo então eu acho que eu vou de Luciano Castan que jogando em casa vem fazendo uma pontuação mais ou menos bacana e vai jogar contra o América Mineiro que realmente está numa fase muito ruim Cruzeiro tem grande chance aí de segurar um SG estão pensando aí no possível SG automaticamente pensando em pontuar eu acho que o Luciano Castan tem grande chance aí de pontuar bem nesse duelo beleza meus amigos então já já fechamos aí a nossa dupla com Luciano Castan e Vitor Cuesta beleza meus amigos nas laterais temos aí o Marlon já vou marcar ele aqui não tem como deixar o Marlon de fora principalmente jogando em casa o Marlon realmente o jogador que para esse ano tirou muita onda desarmou 90 vezes 90 desarmes tem o Marlon e tem uma média muito boa tanto fora de casa como dentro de casa então o Marlon tem que tá no nosso time primeiro Ayrton Lucas também mesmo a fase Flamengo seja uma fase ruim muito abaixo é o Ayrton Lucas mesmo assim é uma opção muito interessante para essa rodada contra o Bahia que também tá decepcionando nesse Brasileirão Marcelo apesar de estar aí ó é como possível talvez não vá para esse jogo o Flamengo está envolvido em Libertadores então é uma opção interessante sim Marcelo joga demais porém não vou arriscar colocando ele pelo menos por enquanto não sabemos como vai ser as escalações para essa rodada pelo menos por enquanto beleza temos aí o Juninho capixaba também com boa opção de passo do Botafogo também excelente opção para rodada tá é temos o Piqueires também boa opção para rodado William uma dobra do Cruzeiro para essa rodada não seria uma opção não tá o Willian nos últimos três rodadas pontua bem fez 11 90 na 22 fez 9 na 23 e fez aí três três e trinta na 24 tá jogando em casa contra o América muito abaixo grande chance de pontuar e segurar um possível SG então o Willian é uma boa opção Wesley também jogador que eu gosto bastante pontua muito bem aqui ó tem uma média jogada básica muito interessante não negativo ainda sempre produz pontos então jogando em casa principalmente contra o Bahia que tá muito abaixo o Flamengo tem chance aí de pontuar com as duas laterais tanto Wesley como Ayrton Lucas beleza é mas que eu posso ficar para vocês o Hugo do Botafogo também gosto muito desse jogador jogador interessante uma boa opção para essa rodada o Hugo do Botafogo mais pelo menos por enquanto minha dupla vai ser essa aqui ó de plástico tá e Marlon do Botafogo então fechamos aí a nossa parte defensiva com três peças do Botafogo e duas peças do Cruzeiro beleza partindo do meio de campo é a Rafael Veiga sem comentários a Rascaeta sem comentários o Eduardo contra um Goiás eu vim em casa diante do seu torcido para o Botafogo precisando vencer precisando pontuar senão os times que estão atrás chegam eu acho que para essa rodada o Eduardo é seja uma opção muito interessante para essa rodada pelo que o Botafogo precisa fazer para pontuar e de certo modo as bolas sempre passam pelo pé do Eduardo é um jogador que quer queira quer não o Botafogo depende entre aspas muito desse jogador para fazer o gol para dar a passo para dar uma assistência para roubar uma bola para bater falta enfim então Eduardo é uma peça muito interessante para essa rodada beleza Matheus Fernandes também ó para com relação a desarme também o jogador que desarma bastante uma peça interessante para essa rodada de diferente né é Gerson jogou muito bem nos jogos das finais da Copa do Brasil principalmente o jogo de volta na casa do São Paulo jogou muito bem o Gerson tá Lucas Evangelista também a opção para rodada temos aí o Fernando Sobral também para diferenciar um pouquinho o Bruno Henrique também tem uma pontuação muito interessante ó vem fazendo boas pontuações e quase ninguém fala esse jogador tá o jogador que tem uma média e 3.73 jogando jogando em casa já tem um gol e não negativo ainda então vem fazendo boas pontuações quando ele fizer um golzinho né fez um gol apenas mas depois não fez mais tem bastante jogos jogos aí que ele vem sem fazer gols o Bruno Henrique pode ser uma boa opção para ser rodada do Henrique do Internacional beleza é Paulinho também é uma boa peça eu acho interessante o Paulinho olha a quantidade de pontos que ele faz jogando fora de casa ou dentro de casa então o Paulinho uma pessoa muito interessante para essa rodada beleza então vamos lá pelo pelo menos por enquanto é Arrasca Mito Eduardo vou botar logo o trio poderoso Arrasca Veiga Arrasca Veiga Rafael Veiga Arrasca Mito e Eduardo do Botafogo trio pesado em teu pesado trio caro e vai fechar o nosso meio de campo aí pelo menos por enquanto beleza meus amigos e o nosso trio de ataque sem sombra de dúvidas o Tiquinho tem que estar nesse time né gente Tiquinho que deu uma cara de produção assim como um Botafogo no todo mas todo mundo sabe do potencial principalmente jogando em casa a média do Tiquinho em casa é quase 10 pontos 9,62 a média dele 13 gols tem um Tiquinho gente então jogador que a gente não pode marcar bobeira jogando com ele é para ter a fase ruim do Botafogo né o Tiquinho Soares jogando em casa é um cara que pode afrontar a qualquer momento tá então Tiquinho Soares boa opção verrete pela fase mesmo jogando fora de casa é uma ótima opção porque a fase dele é monstruosa então a gente tem que aproveitar a boa fase do jogador então verrete ó 6 gols tem no campeonato 9 finalizações então verrete é um jogador jogador que realmente sem comentários e nem fazendo altíssimas pontuações tá isso que impressiona sempre acima dos 10 pontos aqui ó é só na rodada 23 21 que ele fez três e vinte né na rodada 22 o 34 do restante ó ele passou dos 10 pontos então verrete mesmo visitando o Santos tá numa fase muito ruim o berrete jogador muito perigoso e uma ótima opção para essa rodada Luís Soares também boa opção para rodada rodada temos o cano também o Caleri clássico o São Paulo e Corinthians é Marcos Leonardo apesar da fase ruim do Santos Marcos Leonardo ainda é uma opção interessante para rodada tá tem oito gosto Marcos Leonardo tá e uma boa opção para essa rodada beleza é mas quem eu posso escalar para vocês o Vitor Sá também correndo por fora pode ser aí uma espécie de surpresinha para essa rodada todo mundo vai jogar com os medalhões e vou esquecer do Vitor Sá já tem três gols do campeonato três assistência então Vitor Sá também ó é uma boa opção para rodada deles são também a boa opção para rodada 9 gols tem o Davison jogando contra o Fluminense é então é isso gente eu acho que o Rossi também é para uma fase muito boa temos o Bruno Henrique do Flamengo também tá numa fase muito bacana Bruno Henrique né eu acho que o Flamengo o Flamengo precisa virar a chave porque já não disputa mais nada apenas o brasileiro então o foco vai ser no brasileiro então Flamengo tem que esquecer todos os problemas focar só dentro de campo e isso aí ó é o cara que a gente tem que bater palma porque ele joga demais vem de uma lesão muito muito séria é resolver o problema da lesão em pouquíssimo tempo e já voltou voando para mim o melhor jogador hoje no Flamengo apesar de ter ficado muito tempo fora de casa mesmo assim para mim é para se o Bruno Henrique como o melhor jogador do Flamengo nessa temporada beleza então o Bruno Henrique também é uma ótima opção para essa rodada beleza então eu vou marcar ele aqui Bruno Henrique tá vou marcar o Tiquinho Soares tá e vou marcar o derrete do Vasco pelo menos por enquanto beleza e o nosso técnico Botafogo vai ser o técnico do Botafogo né Bruno Lagem vai ser o nosso técnico o nosso capitão Tiquinho Soares beleza vamos fazer aqui o nosso banco de reserva rapidamente que vai ficar no banco aí ó pelo menos por enquanto deixa eu ver aqui eu posso escalar no banco de reserva aqui é as opções ficou aqui no meu curto ali eu não quero que eu mastriane o Ayrton Silva vou botar o que é um do Fluminense pelo menos por enquanto do banco de reserva é vou marcar aqui agora o meio de campo temos Renato Augusto temos o Cristaldo temos o Ganso temos o Gerson Maurício Lucas Evangelista Alan o Patrick Rodrigo Nestor eu vou botar o Paulinho do Vasco basta numa fase muito boa e vai ficar no nosso banco aí o Paulinho pelo menos por enquanto Zagueiros Zagueiros que eu posso escalar aqui ó pode ser o Neres do Cruzeiro pensando no possível SG o Neres é uma opção interessante pensando apenas no SG né se ele vai tomar gol cinco pontos pelo menos é garantido torcer para que ele tomou um cartãozinho amarelo para gente pontuar bem é laterais pode ser o Wesley do Flamengo e eu vou botar o vídeo do Cruzeiro no banco de reserva tá e goleiro o colher para essa rodada eu posso colocar aqui o Rafael Cabral do Cruzeiro vamos confirmar o nosso time time confirmado tá gente nosso time ficou assim ó Lucas Ferre no gol Marlon e de plástico nas laterais Victor Cuesta e Luciano Castanho na zaga nosso meio de campo Arrasca Mito Eduardo e Rafael Veiga e o trio de ataque Tiquinho Soares com a faixa na rodada de capitão Bruno Henrique Verrete do Vasco técnico do large rapaziada esse é o time que eu tô pensando em em jogar com ele na rodada 25 porém é um time esboço time rascunho ainda temos aí alguns dias pela frente até o festival do mercado então muita coisa pode mudar então fique ligadinha no meu stories do meu feed que vai ser lá que eu vou postar o time final para vocês beleza então ó tamo junto rapaziada forte abraço beijão do DJ e boa sorte na rodada valeu é nóis rapaziada